Dois mecanismos distintos permitem que indivíduos e grupos nas Américas busquem a proteção do sistema interamericano quando seus direitos humanos tenham sido violados ou estejam em risco. Tais mecanismos, o sistema de petições individuais e solicitações de medidas cautelares, têm suas próprias regras e procedimentos. O peticionário ou a pessoa que somete a queixa pode ser tanto um indivíduo, grupo de pessoas ou uma organização não-governmental reconhecida por qualquer Estado-membro da OEA. Se o solicitante e a vítima não são a mesma pessoa, a comissão pode manter confidenciais as informações do peticionário, entretanto, a comissão deve ter sempre as informações de contato do solicitante e a autorização do peticionário, caso outrem o represente ou comuniquem-se com a comissão em seu nome. Petições e solicitações de medidas cautelares podem seguir o formulário padrão e ser submetidas online, pelo correio, por e-mail ou por fax. Sempre que possível, as petições devem ser escritas na língua oficial do país acusado. A petição deve fornecer informações mínimas, conforme a lista presente no artigo 28 de regulamento da comissão. Identifique a vítima ou grupo de vítimas, podendo incluir membros da família, caso estes também tenham sofrido os danos. Descreve detalhadamente o dano alegado, como é que uma situação, ocorrência ou série de eventos impediu que um indivíduo ou grupo de desfrutasse de certos direitos humanos. Explique por que o governo é responsável pelos danos, por meio de ações, conveniência ou omissões do próprio Estado ou de seus representantes. Identificar os agentes específicos, agências, lei ou políticas que possam ter causado ou permitido a violação. Identifique o estado onde ocorreu a violação e o estado responsável pela sua ocorrência. Estes são geralmente o mesmo país, porém podem ser diferentes ou múltiplos países. Se o estado não ratificou a Convenção Americana, a petição deve aleijar uma violação de um direito protegido pela Declaração Americana. Identifique a data ou período da aleijada violação, que deve ser após a aceitação do Estado em cumprir com a Declaração Americana ou Convenção Americana. A vítima deve esgotar os recursos internos, o que significa ir aos tribunais locais e buscar, através do processo civil ou penal, a solução do problema. Isso geralmente significa apelar para as Cortes Superiores, caso um resultado satisfatório não seja alcançado nos tribunais inferiores. Envie a petição dentro de seis meses, após o esgotamento dos recursos internos pela vítima. Se os recursos internos são inexistentes, ineficazes ou insuficientes, a petição deve ser apresentada dentro de um prazo razoável. Ou, tão logo ficar claro que o Estado é incapaz de reparar a violação por conta própria. A mesma queixa não pode, concomitantemente, ser decidida pela Comissão e por outro mecanismo internacional de solução de controversias com competência para o assunto, como, por exemplo, o mecanismo de queixa de tratados de direitos humanos das Nações Unidas. Se estiver solicitando medidas cautelares, explique os riscos enfrentados, se o Estado é informado desses riscos e, em caso afirmativo, se o governo tem realizado qualquer ação, protetora ou investigatoria. Legenda Adriana Zanotto